Glória a Deus, aleluias Aumenta só um pouco o meu microfone Glória a Deus, aleluias O Senhor Ele quer operar milagres nessa noite Mas o maior milagre, tá ótimo O maior milagre que nós possamos receber É ter o nome escrito no livro da vida Os discípulos de Jesus vai estar chegando até ele Vai estar dizendo, mestre, os demônios se sujeitam a nós Jesus, porém, respondendo, vai estar dizendo Não vos alegrei-vos, porque os demônios se sujeitam a vós Mas alegrai-vos, porque o teu nome está enrolado Escrito no livro da vida Eu tenho uma palavra pra você Que talvez você está afastado do evangelho Talvez você nunca conheceu a Jesus no seu coração Hoje Jesus está te dizendo Eis que estou a porta e bato Hoje o Senhor quer morar na sua vida E quer escrever o teu nome no livro da vida Vamos fechar esse corredor, pode, pastor? Amém? Glória a Deus, aleluias Eu estava de madrugada orando no meu quarto Quando o Espírito Santo me dizia que ia fazer algo diferente nesta noite Que vidas não estariam somente alegres pela presença do Espírito Santo Mas o Espírito Santo me dizia que tem pessoas nessa noite Que a partir deste dia, desta hora Se você crer, o seu ministério vai ser prosperado Deus, não, você não está entendendo Irmão, eu estava orando de madrugada e o Senhor falava Que iria levantar profeta Que Deus iria tirar muita gente que estava escondido E que iria colocar para fora O pastor foi falado aqui do profeta Elias Elias, ele estava dentro daquela caverna Deus vai estar dizendo Elias, você não está entendendo? Eu te quero para fora Hoje o Senhor está te dizendo nesta noite Eu quero levantar a sua vida Eu quero levantar o teu chamado Eu quero levantar a tua história Eu quero levantar a sua vida Aleluias Eu quero que você feche os olhos nesse exato momento E você apenas vai pedir Senhor, fala comigo Senhor, abre o meu coração para ouvir a tua palavra Fecha os teus olhos nessa noite Eu quero ouvir a igreja orando a Deus Vamos irmão, vamos começar a orar o Senhor Porque tem gente que só sabe orar com o microfone Mas quem é adorador já está orando Começa para Deus mudar a tua história nessa noite Começa para Deus visitar o teu marido lá dentro da tua casa Hoje o Senhor te trouxe neste dia para te dizer Eu quero mudar a tua vida Eu quero mudar a tua história Senhor meu Deus, meu Pai Nós estamos na tua presença Senhor eu te peço agora Que teu Espírito Santo possa começar a envolver neste lugar Senhor meu Deus, a tua palavra diz Donde estiver dois ou três Reunido no teu nome ali O Senhor estaria presente Senhor meu Deus, eu te peço agora Que não venha a ser para a glória do homem Mas venha a ser para a sua glória Senhor meu Deus, eu te peço agora Que aonde estiver o crente Senhor Que entrou por essas portas Querendo ser cheio Querendo ser cheio do Espírito Santo Começa agora a renovar agora O Espírito Santo está me dizendo Nesta noite Que já está tirando agora todo o mal Pastor Martins Deus manda te dizer Elei, carai, macandará Deus ele faz do mesmo jeito que ele quer Da forma que ele quer E desde quando eu estava na minha casa Eu vinha com uma palavra no meu coração Para te dizer Nenhuma ferramenta preparada Irá permanecer nesta igreja Nenhuma ferramenta preparada Irá fechar este lugar Porque a porta que eu abro O homem não pode impedir Assim diz o Senhor Nesta igreja Reman de Comaná Aleluias Começa agora Dizer Espírito Santo Me este Mas missionária É antes da palavra Sim Porque a presença de Deus Já está neste lugar Então comece agora A receber A presença de Deus Sobre a tua vida Comece agora Ver os projetos de Deus Sendo levantado Agora 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 Cadê a igreja Que vai subir no arrebatamento Cadê a igreja Que vai subir no arrebatamento Então começa a dizer Glória Senhor Glória Só quem veio para adorar Vai adorando agora Quem é adorador Quem é adorador Não precisa pegar o microfone Para dizer que é profeta Quem é adorador Não precisa aparecer Para dizer que é profeta Ele já sai da casa Adorando Se você veio aqui Com a intenção Não para ver pregador Não para cantar Não para levar uma profecia Se tu veio para adorar Começa a adorar agora Lá atrás Começa a adorar agora O altar Começa a adorar agora O fogo tem que começar Daqui para lá Então começa agora Receba Receba Aramanda Comaná Sorian de Carabra O Espírito e a noiva Dizem vem E que tem sede Venha E quem quiser Tome de graça Da água da vida Aramanda Comaná Sorian de Carabra O Senhor está aqui Eu não posso começar A ministrar Irmão Eu já tenho uma palavra De Deus para tua vida Mas o Espírito Santo De Deus está aqui Sabe por quê? Porque tem muita gente Que dizia Que a festividade Não ia acontecer O empecilo foi grande Mas o Senhor está dizendo Operando eu Quem impedirá O Senhor vai acabar Com toda corrente maligna Com todo espírito De fofoca Porque a casa de Deus Não é competição A casa de Deus É lugar de adoração Então comece A adorar Ele agora Comece a bem dizer O Espírito Santo Aleluia Abra tua Bíblia Em 2 Timóteo Capítulo 3 E você pode continuar Da glória a Deus Segundo Timóteo Capítulo 3 Versículo 1 Eu costumo dizer Que não existe culto frio Existe crente frio Para depois Você não sair Dessa festividade E começar a dizer Ah eu não gostei Você não precisa gostar De nada Porque o culto aqui Não é para você O culto é para Ele Para Deus trino O Deus todo poderoso Aquele que é Aquele que era E aquele que será Eternamente Abra tua Bíblia Em 2 Timóteo Capítulo 3 Versículo 1 Amém Glória a Deus Quem encontrou Para não puxar mais tempo Diz assim a palavra de Deus Todos encontraram Diga amém Amém Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão tempos Trabalhosos Vamos repetir em alta voz Amém igreja 1 2 3 Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão Tempos Trabalhosos Você se assenta Glorificando a Deus Aleluia Glória a Deus Pode se assentar Glorificando a Deus Que você preste Muita atenção No que o Senhor Quer falar Ao meu e ao seu coração Amém Sabemos que A cada dia mais Os sinais Têm aumentado Na nossa igreja Nos dias atuais Em 2 Timóteo Vai estar dizendo Sabe porém Que haverá Um tempo Difícil Um tempo A qual muitos Não iria Glória a Deus Suportar Até mesmo Uns aos outros O livro de Apocalipse Ele vai estar dando Uma esperança Glória a Deus Aleluias O livro de Apocalipse Vai estar dando Uma esperança Para todos aqueles Que estão esperando A vinda Do Filho Do Homem O livro de Apocalipse Assim como a profecia Está dizendo Bem-aventurados São aqueles Que desta palavra Da profecia Escuta Guarda E ouve Porque o tempo Está próximo E ele vai estar Terminando o livro Dizendo Bem-aventurados São aqueles Que tem sede Porque o Espírito Diz Vem E quem quiser Tome de graça Da água Da vida Jesus Jesus Ele veio na terra Como homem Jesus Ele prega Milagre Jesus Ele profetiza Jesus Ele cura Aleluias Os leprosos Jesus Ele transforma O choro De uma mulher Prostituta Mas a principal Missão de Jesus Na terra Foi anunciar O verdadeiro Evangelho João Batista Vai estar pregoando No deserto Dizendo Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus Glória a Deus Aleluias Aleluias Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus Depois que João Batista Ele é preso Por causa Da palavra Da verdade Jesus Ele escuta Que João Batista É preso E a mensagem Que Jesus Vai apregoando Vai estar dizendo Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus Jesus Ele vai estar dando Uma missão Para seus discípulos Dizendo Ide por todo mundo E pregai O evangelho A toda A criatura Por isso que nós Cristão Devemos Pregar A palavra De Deus Fora Do templo E dentro Do templo Porque Jesus Ele vai voltar E a palavra De Deus Vai estar dizendo Que ele virá Como ladrão Não saberás O dia E nem a hora Que há de vir O filho do homem Jesus Ele vai estar Entrando dentro Do templo Juntamente Com seus discípulos E seus discípulos Começam a dizer Mestre Olha A estrutura Do templo Jesus Vai estar Dizendo Não será Não ficará Pedra Que não seja Derribada Neste Templo No outro dia Jesus Estava no monte Da oliveira Chega Os seus discípulos Em particular Apenas curioso Dizendo Mestre Diz Que ele vai Mas ao terceiro dia Ele voltaria Jesus Ele vai estar Dizendo Sobre o templo Não sobre o templo Material Mas sobre o templo Carnal Porque Jesus Ele veio Para morrer Para padecer Ele foi crucificado Para que todo aquele Que nele crê Tenha vida eterna Porque o diabo Veio para roubar Matar E destruir Mas Deus Ele veio Para dar vida Com abundância Os seus discípulos Começam a dizer Mestre Quando serão Essas coisas Os discípulos Vão estar dizendo E que sinal Haveria Da sua volta E quando Será o fim A primeira resposta De Jesus Vai estar dizendo Acautelai-vos Porque ninguém Vos engane Paulo vai estar dizendo Que apostasia Aumentaria Na nossa igreja Apostasia Significa Desvio Da fé Aleluias Que muitos Daria Até mesmo Ouvido As doutrinas De demônio Largaria O verdadeiro Evangelho Assim tem sido Nos dias Atual Para quem não lembra Da igreja De Tiatira Uma igreja Que era aparentemente Com boas obras Uma igreja Que aparentemente Tinha bons obreiros Porém Ele tolerava Jezabel Tolerar Jezabel Significava Aleluia Em alguns livros Históricos Que poderia significar Um pastor Que aceitava A vaidade Que aceitava O pecado Do adultério Que aceitava Aleluia O espírito De fornicação Que aceitava O pecado Mas Aleluia Ele se desviava Do verdadeiro Evangelho E Jesus Vai estar Dizendo Acautelai Vos Porque Ninguém Vos Engane O tema Do congresso De hoje Vai estar Dizendo Aleluia Glória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aumenta um pouco Esse retorno Para mim Por favor Aleluia E Jesus E Jesus Vai estar Dizendo Dando sinais Para os seus discípulos Haverá fome Sobre todas As nações Haverá pestes Haverá doença Levantará Nação Contra nação Reino Contra reino Porventura Ainda Não é o fim Jesus Vai estar Dizendo Nesse tempo Muitos Escândalos Irá Surgir Nos nossos Dias Atuais Escândalo Vem de mal Testemunho Escândalo Vem de mal Exemplo Sabe porquê Muitas das vezes O seu vizinho Não quer se converter Sabe porquê Muitas vezes O seu marido Não quer vir para a igreja Sabe porquê Que muitos parentes Teus Não querem servir A Jesus Por causa Do seu mal Exemplo É pastor Que quer liderar A igreja Mas não sabe Liderar A tua casa São pastores Que até mesmo Ama suas ovelhas Trata suas ovelhas Com dedicação Mas chega em casa Xinga a esposa Xinga filho Quer pegar o microfone E ainda pregar O verdadeiro Evangelho Traz o escândalo Para dentro da igreja Escandaliza pai Escandaliza filho São pessoas São pessoas Que tem a coragem De escandalizar O evangelho Tomando a santa ceia Mas lá fora Está no pecado Da prostituição Bebe Fuma Se prostitui E chega na casa De Deus Quer pagar Um bom Exemplo Eu não Eu não vim aqui Para ouvir glória De ninguém Eu tenho compromisso Com a palavra De Deus Porque a palavra De Deus Vai estar dizendo Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Aleluias Glória a Deus E Jesus Ainda vai estar Dizendo mais E por aumentar Os escândalos Muitos irá se aborrecer Um com os outros E por se multiplicar A iniquidade O amor de muito Iria se esfriar Jesus ele olha Para a igreja De Éfeso Bem Eles tem a boa obra Mas falta O primeiro Amor Quando eu falo De amor Eu falo de comunhão Quando eu falo De comunhão Eu falo De amor Quando Adão Ele peca Observa Que ele perde A comunhão Com Deus Deus a cada dia Entrava e passeava Com Adão Mas quando o pecado Entrou Na vida de Adão Faltou comunhão Quando o pecado Entrou na vida De Adão Faltou Comunhão 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 Por isso que Deus Está dizendo Nesta noite A igreja Não é quatro Paredes Por isso está na hora De você parar De dizer Ah eu vou sair Da igreja Porque o pastor Não me visita Ah eu vou sair Da igreja Porque não me deu A oportunidade Ah eu não vou sair Eu vou sair Da igreja Porque fulano Falou mal de mim Você nunca teve Os teus olhos Focados no céu Porque quem olha Para a cruz Não cai Quem olha Para a cruz Não sai Da igreja Por qualquer maneira Aleluia Aleluia E Jesus Ele vai estar Terminando Seus discípulos Dizendo Mas eu não Voltarei Até que este evangelho Seja pregoado Sobre os quatro Cantos da terra Mas por que Que Jesus Ainda não voltou A missionária Priscila Por causa Da misericórdia Dele Quando Noé Constrói a arca Noé Entra Dentro Dentro da arca Mas o dilúvio Só veio Depois de sete dias Por causa Da misericórdia Dele Sabe por que Que Jesus Não voltou Porque ele Está te esperando Ele está te dizendo A terra Não é o seu lugar A terra Não é o seu lugar Eis que estou Voltando E quero te trazer Para perto Jesus Ele vai estar Dando esses sinais E logo após Disso Jesus Ele só não voltou Por causa Da misericórdia Mas sabemos Que a qualquer momento A trombeta De Cristo Vai tocar Paulo vai estar Dizendo Eis que digo O mistério Que nem todos Nós dormiremos Mas no abrir E fechar de olhos Nós seremos Arrebatados Jesus Ele vai estar Continuando No monte da Oliveira Dizendo Assim como Nos dias de Noé Casavam-se Dava-se Casamento Comiam Bebia E veio o dilúvio E fechou Porque dois Vão estar No campo E um Será levado Se um pai De família Souber-se A hora Que um ladrão Entraria na sua Casa Ele se preparia Prepararia Hoje o Senhor Está dizendo Eis que estou A porta E bato Hoje não é dia De vitória Para ninguém A melhor vitória Foi conquistado Na cruz Mas hoje o Senhor Está dizendo Que hoje vai ter Milagre nessa Casa Sabe por quê? Porque hoje Muitas vidas Vão reconhecer Que somente Jesus Ele é Ele é Ele é A glória A honra A força E o poder Quando Jesus Arrebatar a sua Igreja Paulo vai estar Dizendo Que no arrebatamento Nem todo mundo Vai ver Jesus Porque Eis que Ele Descerá Com voz De alarida E trombeta E nós Encontraremos Com eles Nos ares E para sempre Nós estaremos Com o nosso Senhor Jesus Cristo Os mortos Ressuscitarão Primeiro E nós Que ficamos Vivos Seremos Transformados Seremos Arrebatados Hoje o Senhor Está dizendo Você sofre Hoje aqui Mas eis que Estou voltando Para te buscar Jesus Vai estar Dizendo Para o meu discípulo Não fica triste Porque já tem a hora O dia certo Para eu te buscar Não fica triste Eis que Já fui Preparar o lugar Eis que Já fui Preparar o lugar Eis que Já fui Preparar o lugar Para você Arrapacana Abraçou Pega na mão Pega na mão Da pessoa Estando Delada E profetiza Fala Para ela Não se Preocupa O rei Já está Voltando Não te Preocupa O rei Já está Voltando Jesus Ele vai Estar Dizendo Para a igreja De esmina Eu sei Que tu Tem Porca Força Mas Não se Entrega Porque a coroa Já está Lá na glória Te esperando A coroa Já está Lá na glória Te esperando Eu costumo Dizer Esmina Não tinha Aparência Mas Tinha Presença Esmina Não tinha Aparência Mas Tinha A presença Do Espírito Santo Eu não Iria Entra Neste tema Aqui Mas Deus Está Dizendo Para mim Quem tem O som Faz a Diferença Quem tem O Espírito Santo De Deus Não tem Medo De demônio Não tem Medo De nada Aonde Ele Chega Aonde Ela Chega O milagre Acontece O Senhor Está Dizendo Para você Esmina Aguenta Até o Final Eu tenho Uma Coroa Te Esperando Ora Manda Comaná Mas Mas Por que Eu Sofro Tanto Nesta Terra Missionária Porque Jesus Vai Estar Dizendo No mundo Tereis Aflições Mas Tente Bom Ânimo Porque Eu Venci Hoje O Senhor Está Dizendo Nesta Noite Você Não Vai Parar Satanás Até Pensou Que Ia Parar Teu Ministério Satanás Até Pensou Que Você Não Ia Estar Nesta Igreja Hoje Louvando Mas Hoje Você Está Aqui Para Glória Para Honra E Glória Do Santo De Jesus Só Quem Veio Para Adorar Começa A Glória Levanta 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 O Espírito Santo De Deus Está Aqui Nesta Noite Ele Está Dizendo Agora Que Está Começando A Reversir Crente Neste Lugar Deus Está Dizendo Para Você Eita Lá Para Comaná Você Não Vai Parar Você Não Vai Parar O Inimigo Até Tentou Destruir A Tua Casa Meu Deus O Senhor Está Dizendo Para Uma Mulher Que Nesta Noite Eu Coloco Fim Nas Tuas Lágrimas Hoje Porque Você Não Derramou As Suas Lágrimas No Bar Mas Você Derramou As Tuas Lágrimas No Meu Altar Só Quem Pode Adorar A Deus Depois Do Arrebatamento Missionário O Que Acontece Vamos Começar Pela Noiva De Cristo Que Somos Eu E Você Nós Iremos Receber Galadões Nós Iremos Participar Do Tribunal De Cristo Para Receber Coroa Coroa De Vitória Coroa De Justiça Coroa De Gozo Coroa Da Vida E Para Todos Sempre Nós Estaremos Com Nosso Senhor Jesus Cristo Nós Participaremos Da Ceia E Quem Vai Servir A Gente Missionária Jesus Cristo Jesus Cristo Vai Olhar Para Você E Vai Dizer Pastor Martins Eis que Você Foi Fiel Agora Participa Do Meu Banquete Olha O Que Eu Tenho Prepar Valeu A Pena Fugir Da Tentação Valeu A Pena Persistir Na Palavra De Deus Valeu A Pena Continuar Investindo Na Obra De Deus Em Quem Ninguém Não Queria Investir Valeu A Pena Você Aguentar Calado Valeu Você Está Sofrendo Hoje Aqui Irmão Mas Deus Está Dizendo Eis Que Tem Um Novo Nome Para Te Dar Não Pense Você Que Está Fazendo A Obra De Deus E Deus Não Está Te Vendo Até Aquele Que Serve Um Corpo Para Um Profeta Já Recebeu Galardão No céu Você Está Limpando A Igreja Ninguém Está Te Vendo Mas Deus Está Te Vendo Você Está Entregando Comida Para Bendigo Você Não Precisa Postar No Facebook Para Dizer Que Está Fazendo A Obra Porque Jesus Está Olhando Para Você Está Dizendo Olha Meu Servo Olha Minha Serva Está Fazendo A Minha Obra Não Está Olhando Pedrada Não Está Olhando Calúnia Quando Você Está Dentro Teu Quarto Começa Orar Pelos Presidiários Deus Está Dizendo Eu Estou Atendendo O Seu clamor E Eu Vou Recompensar Cada Obra Que Você Fizer Na Minha Obra Por Isso Que Você Tem Que Parar De Querer Mostrar Aquilo Que O Senhor Mandou Você Fazer Porque Tem Gente Que Só É Profeta Quando O Pastor Está Vendo Quando A Família Está Vendo Mas Quem É Profeta É Como Davi Davi Estava Lá Escondido Lá Naquele Rebanho Aí O Profeta Vai Estar Dizendo Pois Bem Já Está Todo Mundo Grandão Aqui Mas Eu Estou Atrás De Grande Eu Estou Atrás Do Menor Eu Estou Atrás De Quem Está Escondido Quem Está Com Nariz Em pé Eu Vou Começar A Bater Porque Eu Sou Deus Que Levanto Mas Eu Sou Deus Que Abato Também Eu Sou Deus Que Dó Mas Eu Sou Deus Que Tiro Também Por isso O Senhor Está Dizendo Você Que Fala Eu Faço Você Não Faz Nada Quem Tem A Presença De Jesus É Quem Faz Por isso Que Tem Que Parar Com Essa Palhaçada De Dizer Fulano Quebrou Tudo Quebrou Nada Meu Filho Quem Faz É Deus Quem Opera Deus Quem Faz É Deus Glória a Deus Aleluia Sabe Que Deus Está Me Dizendo Nesta Noite A Ramanda Que Está Começando A Bater Para Levantar Quem Está Escondido Deus Está Começando A Bater Para Quem Está Pensando Que Está Fazendo Alguma Coisa Ah Meu Filho Se Deus Tirar Esse Dom Na Sua Vida Você Não Faz Nada Se Deus Tirar Essa Voz Você Não Faz Nada Mas Hoje O Senhor Está Dizendo Põe A Tua Boca No Pó Talvez Tenha Esperança Talvez Tenha Esperança Aleluia Cadê Os Menores Nesta Noite E Para Quem Não Foi Arrebatado Participará Da Grande Tribulação A Tribulação É Dividida Em Duas Fases Haverá Sete Anos Da Grande Tribulação Dividida Em Dois Três Anos E Meio 1260 Anos 42 Meses A Primeira Fase Da Grande Tribulação Três Anos E Meio Vai Ser Um Ano A Qual Anticristo Entrará No Santuário De Deus Querendo Ser Deus Blasfremará Contra Deus Até Mesmo Curaria Charga Até Mesmo Vai Fazer Muitos Sinais Prodígio E Maravilha Mas Jesus Vai Estar Dizendo Para Seu Discípulo Até Mesmo Enganará Os Escolhidos De Deus Só Porque Tem Muita Gente Enganada Porque Não Vive Conforme A Palavra Jesus Ele Vai Estar Dizendo Até Mesmo Quem É Escolhido Seria Enganado Mas Jesus Vai Estar Dando Outro Conselho Para Todos Seus Discípulos Quando Vê Outro Cristo Fuja Quando Você Vê Apostasia Fuja O Anticristo Vai Começar A Fazer Uma Falsa Paz Essa Vai Ser A Primeira Fase Da Tribulação Já Grande Tribulação Começará Quando A Falsa Paz É Quebrada O Anticristo Vai Querer Determinar Para Que Todos Aqueles Que Estão Na Face Da Terra Aceita A Sua Marca O Seu Número O Seu Número O Seu Nome Seu Sinal Apocalipse Vai Estar Dizendo Quem Tem Entendimento Entenda Que É O Número De Um Homem E Quem É O Primeiro Homem Da Bíblia Quem É Igreja Quem Foi O Primeiro Homem Que Habitou No Jardim Adão Ele Foi Feito No Sexto Dia Ou Seja Satanás Ele Quer Ser Três Vez Mais Meia 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 A Bíblia Vai Estar Dizendo Quem Tem Entendimento Entenda Porque Quem Não Aceitar A Marca Naquele Grande Dia Será Morto Não Habitará Com Jesus Para Sempre Não Poderá Comprar Vender Naquele Grande Dia Da Grande Tribulação Será Dia De Angústia A Bíblia Vai Estar Dizendo Que Nunca Verá Uma Grande Tribulação Como Houve Na Face Da Terra Naquele Grande Dia Será Aberto A Sete Taça Da Ira De Deus Os Escorpiões Que Sairá De Um Poço Foi Dedicado Foi Mandado Para Que Atormentasse Quem Estivesse Na Face Da Terra Cinco Meses Não Para Que Morresse Mas Que Apenas Atormentasse A Bíblia Diz Que Eles Vão Procurar A Morte Mas Não Vão Encontrar Por isso Eu vim aqui Como a Profetisa Para Te dizer Não É Tempo De Brincar Saia Do Pecado Enquanto É Tempo Para De Brincar De Ser Crente Naquele Grande Tem Muito Crente Que Não Consegue Ser Fiel A Deus Aqui No Dia Presente Com A Palavra De Deus Vivendo Vivendo Imagina Na Grande Tribulação Aleluia E A Bíblia Vai Estar Dizendo Que É O Final Da Grande Tribulação Quando Satanás For Destruir A Terra No Arraial Dos Crentes Que É O Povo De Israel Jesus Ele Descerá Com Poder E Muita Glória E Quem Vai Estar Juntamente Com Ele Os Santos Eu E Você A Bíblia Vai Estar Dizendo Que Jesus Faz Fogo Cair Do Céu Para Destruir Satanás E Satanás É Lançado No Lago Do Inferno Juntamente Com Falso Profeta A Besta Aleluia E A Bíblia Está Dizendo Que Quando Satanás Ele É Lançado No Lago Do Inferno Juntamente Com Todos Idólatras Todos Afeminados Todos Aqueles Que Praticam A Prostituição Todos Os Ladrões Todos Os Incrédulos Será Lançado No Lago Do Inferno João Vai Estar Terminando O Livro Do Apocalipse Com Juízo Final Dizendo Eis Que Vi Um Grande Trono Branco Perceba-se Bem Que O Trono Não É Sinal De Paz Mas É Sinal De Justiça E Eis Que Vi Um Grande Trono Branco E For A 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 Todos Aqueles Que Não Foram Encontrado No Livro Da Vida Será Lançado No Lago Do Inferno E João Vai Está Terminando Dizer E O Inferno E A Morte Também Foi Jogado No Lago Do Inferno Aonde O Verme Não Morre Aonde Pessoas Procurarão Gritar Pelo Cordeiro E Jesus Não Vai Te Escutar Talvez Eu Estou Pregoando Para Você Que Vive Um Pé Na Igreja Um Pé No Mundo Você Que Até Mesmo Engana Seu Pastor Com A Saia No Pé Mas Dentro Do Coração Tem Cobiça Como Assim Missionária Porque A Bíblia Está Dizendo Mateus Capítulo 7 Nem Tudo Que Me Diz Senhor Senhor Entrará No Reino Dos Céus Mas Aquele Que Faz A Vontade Do Meu Pai Naquele Grande Dia Muito Vão Estar Dizendo Senhor Nós Profetizamos No Teu Nome Nós Curamos No Teu Nome Jesus Vai Estar Dizendo Abertamente Apartaiva De Mim Porque Eu Nunca Vos Conheci Vós Que Praticam Iniquidade Talvez Eu Estou Pregando Para Você Que Está Distanciado Não Estou Te Colocando Medo Mas Eu Tenho Que Falar Verdade Aonde Eu Falo A Verdade Dou A Que Doer Porque Do Mesmo Jeito Que O Escândalo Está Aumentando Deus Também Vai Aumentar Os Profetas Da Verdade O Profeta Que Não Se Corrompe O Profeta Que Não Se Vende Sabe Por que Irmão Jesus Não Está Atrás De Quantidade Jesus Está Atrás De Qualidade Jesus Já Está Dizendo Para Seus Discípulos Vocês Estão Até Mesmo Duvidando Que Eu Sou O Pão Que Desceu Do Céu Vocês Não Querem Também Não Hoje O Senhor Está Dizendo Quem Não É Comigo É Contra Mim Missionária Mas O Que Você Está Querendo Dizer A Ávore Que Não Der Fruto Vai Ser Cortada E Lançada No Lago Do Inferno Eu Tenho Uma Palavra Para Você Que Até Mesmo Gosta De Ser Tropeço Dentro Da Igreja Eu Vou Ter Que Falar Irmão Eu Já Acabar Eu Prometo Que Eu Iria Acabar Mas Eu Tenho Uma Palavra Para Te Dizer Você Que Não Faz A Obra E Tem Raiva De Quem Faz Você Que Coloca Empecilho Para A Obra de Deus Não Crescer Hoje Vai Escutar No Culto De No Congresso Da Igreja Sabe Por Que Deus Está Me Dizendo Tem Gente Que Quer Ser Vaso Mas Não Quer Ouvir A Liderança Prega Na Igreja De Todo Mundo Mas Não Tem Uma Liderança Não Quer Obedecer Pastor Hoje O Senhor Está Dizendo Você Quer Ser Usado Por Deus Obedeça A Minha Palavra E Obedeça O Seu Pastor Fica De Pé Nessa Noite Aleluia Glória a Deus Eu Não Vim Aqui Para O Glória De Ninguém Já Falei E Eu Voltei Aqui Porque Deus Permitiu Irmão Amém Glória a Deus Põe a mão No Seu Coração Nesse Momento Pode Colocar O Número Quero Finalizar Minha Oportunidade Nessa Noite Fecha Teus Olhos O Senhor Está Me Dizendo Nesta Noite Que Tem Almas Que Precisa Fazer Uma Aliança Com Ele Que Tem Almas Que Precisa Voltar Depressa Porque Pode Tirar Porque A Trombeta Dele Está Tocando Tem Almas Que Precisa Fazer Uma Reconciliação Com Jesus Pode Colocar Nesta Noite Fecha Fecha Teus Olhos Eu quero Orar Por Você Coloca O Quatro Glória a Deus Aleluia Quatro Glória a Deus Fecha Teus Olhos Glória a Deus Quatro Glória a Deus Aleluia Fecha Teus Olhos Nesse momento Hoje O Senhor O Senhor Quer Limpar Plantos De Muitas Pessoas Nessa Noite Pode Aumentar Aleluia Fecha Teus Olhos Eu quero Orar Pela Sua Vida Enquanto Playback Solta Senhor Meu Deus Nós Estamos Na Tua Presença É O Quatro É O Quatro Coloca Um Glória a Deus Aleluia Fecha Teus Olhos Nesse Momento E Diga Assim Espírito Santo Eu Estou Na Tua Presença Eu Quero Mais De Ti Eu Preciso Mais De Ti Eu Preciso Mais De Ti Fecha Teus Olhos Eu Quero Cantar Esta Canção Nesta Noite Fecha Teus Olhos Não Compreendo Os Seus Caminhos Cante Mas Te Darei A Minha Canção Te Darei Escuta E Me Sustenta E o que Isso Me Leva Mais Perto De Ti Cante Mais Perto Aleluia E Ao Redor De Cada Esquina Cante Eu Quero Esses Jovens Tudim Que Está Fora Aqui Vem Cá Cadê O Jovem Dessa Igreja Desesperado Vem 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 Que a visão Da tua face É tudo Que eu Preciso Cante Eu te direi Cante Que vai Valer A Pena Que vai Valer A Pena Que vai Valer A Pena Mesmo Pode Acreditar Que vai Valer A Pena Que vai Valer A Pena Mesmo Não Compreendo Eu quero Que você Abraça A pessoa Que está Do teu Lado Mas Te darei A Minha Tem pessoas Que está sendo Curada Neste Lugar Doces Te darei Ele Te sustenta Quando Ninguém Está Vendo Deus Está Te Sustentando O Espírito Santo De Deus Está Aqui Neste Lugar Irmão Oh Senhor Mais Perto E ao redor Cante E ao redor De cada Esquina Em cima De cada Montanha Eu não Procuro Por coroa Frenética Acredito Deus Que a Visão É Tudo É Tudo É Tudo É Tudo Olha Que Deus Está Dizendo Nesta Noite Que vai Valer A Pena Cada Pedrada No Teu Ministério Vai Valer A Pena Cada Choro De Madrugada Vai Valer A Pena Que Vai Valer A Pena Cada Humilhação Dentro Do Celular Vai Valer A Pena Que Vai Valer A Pena Que Vai Valer A Pena O Senhor Está Fazendo Milagre Aqui Neste Lugar Cante Comigo E Quando E Quando O Grande Dia Chegar E Quando O Grande Dia Chegar E Quando O Grande Dia Chegar Você Irá Dizer Você Irá Cantar Valeu Levanta Tua Mão E Começa A Receber Oh Senhor Que Vai Valer A Pena Já Valeu A Pena A Trombeta De Cristo Vai Tocar A Trombeta De Cristo Vai Tocar Eu Vou Subir Eu Vou Subir Só Você Que Vai Subir Começa Adorar Começa Começa Adorar Sinta Sinta Deus Limpando A Sua Alma Sinta Deus Curando O Seu Interior Sinta Deus Levantando A Sua Vida Você Profeta Jovem Você Profeta Você Profeta Deus Está Me Dizendo Que Há Uma Nuvem De Glória Aqui Aqui Neste Lugar Receba Agora Jovens 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 Receba 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 Poção Dobrada Receba Poção Dobrada Receba Poção Dobrada Salama Na Comana Lás Sol De Caldas Lás Amém 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 Amém. 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 Tira esse fundo pastor, põe o outro, por favor. Amém, põe o outro. Amém. Cadê a igreja que vai subir? Cadê? O Senhor está levantando pessoas aqui neste lugar. Cadê você que veio para adorar, irmão? Então mostra para Deus que você não precisa de nada, só precisa dele. Ainda não acabou. Tem um mistério aqui neste lugar. Amém. E remanda sub-foi-an de cada-aia de sar. E remanda sub-foi-an de cada-aia de sar. E remanda sub-foi-an de cada-aia de sar. E tarapá com-mana sub-foi-an de cada-a ser. E lemanda xará. Neste lugar. Rakanabasurianda. Estou eu desenrolando. Remandama sub-fi-an de cada-aia de sar. Arangasubinigyandarabasuriandaramanai Mistérios deste lugar Há muitos que estavam caídos E eu levanto de calabasurianda nesta noite Há muitos laços que abro eu no meio dos jovens nesta noite Ai de komasubinigyandaramanabasui Preparai Preparai porque estou voltando para buscar a minha igreja A minha noiva prepara Arangasubinigyandaramanai Porque eu estou já de raço e de cantalabasurianda Preparado com os meus anjos Arangasubinigyandarabasurianda com a trombeta preparada para tocar E buscar os meus que estão preparados Preparai noiva minha Preparai Arangasubinigyandaraman Arangasubinigyandaraman Levanta, toma e começa a receber agora Agora, agora O noivo está na festa E onde o noivo está? Tem festa, tem alegria, tem glória Então começa agora Se é tocado Já, 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 já Deus vai descer Ele pra cantar Aqui não tem nada ensaiado Aqui não tem nada ensaiado Quem faz é Deus Quem faz é Deus Então deixa Ele operar Começa a pedir Senhor me eixe agora Me eixe agora Me eixe agora Começa a pedir Senhor me eixe Me eixe Me eixe Me eixe Es, es, já, já, já Cadê as pessoas que precisam fazer uma aliança com Deus nesse lugar? Eleman de Canará Cadê? Levanta a sua mão Aonde você estiver Orraman de Comanás Quem precisa fazer uma aliança com Deus Levanta a mão Arraman Então vem na frente Vem na frente Arraman de Comanari Enemone Canará Tem mais, tem mais Vem na frente Jesus está te dando a oportunidade Você também, jovem Você também Vem na frente Vem na frente Quem mais? Quem mais? Quem mais? Arraman de Comaná Você também Vem pra frente Arraman de Comaná Quem mais? Quem mais? E a igreja vai glorificando a Deus, irmão A Bíblia diz que está tendo festa lá no céu E aqui na terra está tendo? Então mostra aí que está tendo Mostra aí que você alegra Com uma alma que se arrepende Deus está me dizendo que ainda tem mais E Deus está te chamando pelo teu nome Arraman de Comaná Sorian de Flas Cadê você que quer fazer uma aliança com Deus? Já vou entregar meu microfone para o pastor Arraman da Comaná Sobriam Fas Ere Cadê aquele jovem? Vem cá, jovem E eu entrego o microfone para o pastor Eu quero um obreiro atrás desse jovem Arraman da Comaná Eu quero um pastor perto dele Cadê? Amém Arraman da Sobriam Faça O Senhor te escolheu desde o ventre de sua mãe E Deus está dizendo assim como Ele fez com Jeremias Jeremias, eu te formasse dentro do ventre Eu vi você na cama Perto da sua cama, ajoelhado Dizendo assim como Jeremias falou para o Senhor Senhor, eis que sou mancebo Mal eu sei falar E o Senhor está te dando a resposta certa hoje nessa noite Dizendo Quem vai falar, quem vai cantar Vai ser eu na sua boca E Deus ainda diz mais Que dentro do teu lar eu trabalho Porque muitos olham para você e dizem Não faz nada Não vale nada Não vai para frente nada Mas eu vejo Jesus hoje entrando dentro da tua casa E te digo assim Você irá sair daqui com uma poção dobrada do Espírito Santo E a partir de hoje Ao chegar na tua casa Muitos vão olhar e vão dizer O que aconteceu com Ele Foi a poção dobrada Então receba na tua vida agora E a partir de hoje